E eu quero tentar jogar mais uma vez Tudo é mais divertido quando estou com vocês Amigos de verdade, sim agora eu tenho Assim como nos games, terei macio empenho Sobre meus sentimentos, estou confuso um pouco Não sei como expressar, um sentimento louco Sei que eu gosto dela, um sorriso marcante Obrigado e fique comigo a todo instante Sempre na minha fui fechado, calado, mutado Isolado no mundo que eu mesmo criei Se me isolei ditado, repetido, não falado Frustado talvez, mas porque sozinho eu me perguntei Quando foi que mudei não sei se assim posso falar Meu jeito sempre foi assim Enfim o mundo se apresenta e isso devo mudar Será que devo tentar um novo começo pra mim? As pessoas se aproximavam, eu logo me afastava Evitava tudo e todos achavam esse o melhor Percebi, não resolvia e muito mais eu queria Fingia que não ligava, mas isso era pior Um belo sorriso me trouxe a mudança repentina Convite ao clube faria, então fique em minha vida E vi que é mais divertido ter todos vocês comigo Muito tempo eu perdi, mas sim preciso de amigos E eu quero tentar jogar mais uma vez Tudo é mais divertido quando estou com vocês Amigos de verdade, sim agora eu tenho Assim como nos games, terei macio empenho Sobre meus sentimentos, estou confuso um pouco Não sei como expressar um sentimento louco Sei que eu gosto dela, um sorriso marcante Obrigado, fique comigo a todo instante Não tenho experiência nisso, mas eu preciso falar Como vou me confessar e dizer que eu gosto dela Tem sido tão boa comigo, como posso me expressar? Mas meio assim eu amo esse teu jeito de tagarela Reciproco o sentimento e isso que me pergunto Será que pergunta ela ou será que mudo de assunto? Tenho vergonha em questionar, não sei como descobrir isso Então vou aproveitar, sou feliz com o seu sorriso Duvidas surgem em meio a todos e isso é uma verdade Mas levo sinceridade em tudo que eu falei Intimamente aprendi os valores da amizade Coisas mais importantes que os games que sempre joguei E as dúvidas que me cercam decidi deixar de lado Mal entendido, revelado, então tudo fica bem Saber que estarei com vocês, isso me deixa empolgado Vamos muito nos divertir e eu sei disso também Da te beijos Mais uma vez Tchau, tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!